Alô, bom dia! Prazer enorme estar aqui com vocês. Mais um vídeo diária. Hoje é dia 9 de dezembro de 2014, eu creio eu. Uma bela terça-feira. São 9h28. Olha o fone do Gums and Roses. Vamos trabalhar um pouquinho, galera. Eu venho lançando aí, ao longo dos últimos vídeos, uma série de vídeos sobre bônus. Praticamente estou encerrando aqui a salinha de bônus. Tem um bônus que eu não falei, que é o bônus, nem lembro mais o nome, houveram algumas mudanças aí, mas é... É um bônus que você recebe ao cadastrar alguém com pedidos apropriados. Os combos. Combo light, combo... não os combos aí que eu nem lembro mais o nome. Estão muito por dentro desses nomes novos. Então, se você compra um combo de mil pontos, você ganha 200 reais. Aliás, desculpa, se o seu novo distribuidor comprar um combo de mil pontos, entrar com mil pontos, pedido apropriado, Você, patrocinador, ganha 100 GBU, que significa 200 reais. Um combo de 750 pontos, que é o seu light, ele te dá um bônus de 75 GBUs. 140 reais. E o bônus e o combo básico de 500, ele te dá 50 GBUs, o que dá 100 reais de bônus. Então, ao cadastrar alguém, na sua atividade de winter, ao cadastrar alguém com um pedido, um combo apropriado de 500, 750 ou mil pontos, Você recebe uma bonificação, um bônus de início rápido, ok? E também tem o bônus de avanço de título. Teve uma mudança recente no bônus de avanço de título. O avanço de título, ele já não paga mais os bônus iniciais. Star 250, 500, Star 1000, Bronze, Silver, Gold. É Gold e não existe mais o bônus de avanço de título. Para Rubi, o bônus de avanço de título consiste na sua viagem, Rubi Flying. Então, você ganha a viagem, é um bônus. Bônus para Esmeralda também não tem. O bônus para diamante é a sua viagem para Havaí. Depois, o bônus de avanço de título só vai entrar com o Black Diamond. De Black Diamond acima, além de você ganhar o carro, as viagens, você também ganha prêmios em dinheiro. Então, bônus de avanço de título paga-se um bom dinheiro para os títulos Black Diamond acima. que mantiveram esses valores lá no plano de marketing. Ok? Então, com essa sequência de bônus, praticamente, eu encerro aqui essa parte de bônus. Então, entenda que os bônus, eles são oferecidos de acordo com o seu desenvolvimento dentro do plano de carreira, do plano de negócios da empresa. Então, existem bônus de curtíssimo prazo, que são os bônus hoje do PUL. de curto prazo, bônus de equipe, o bônus de início rápido e bônus de médio. Médio prazo, eu diria que é o ECM, Executivo Check Match. Será que eu falei desse bônus para vocês? Eu acho que não. Eu não falei do Executivo Check Match. Hum, esse bônus, ele é... Eu já fiz um vídeo sobre esse bônus. Ele é um pouco complexo, porque ele requer uma série de conceitos pra você entender. O primeiro conceito é o conceito do PR Port. PR Port, tem um vídeo que fala sobre isso. Então, o bônus do Executivo Check Match, ele te paga pela atividade das suas linhas de patrocínio direto, que são só as suas PER. Ele paga pelo PER. Ele paga por cada geração de executivo que você criar. Então, por exemplo, você tem um executivo na sua rede que ele é um Silver. Ele tem atividade. Essa linha Silver tem atividade. Você vai receber um X%, olha, entenda bem, um X% de cada distribuidor dessa geração de executivo. Vamos supor que seu bronze tem lá dez downlines abaixo dele. Dez downlines. Nessa semana, você vai receber... Você é um Silver. Você vai receber como Silver, tá ok? Então, como Silver, você ganha por duas gerações. Duas gerações de executivo. Então, você tem um bronze primeiro na linha... Naquela PR Port, você tem um bronze e abaixo você tem um Silver. Vamos supor. Você tem um Silver naquela linha lá. Bronze e um Silver. Entre esses bronze e Silver, cada um deles tem a sua rede. Tem os seus distribuidores, ok? E você recebe como Silver. O seu bônus nessa semana vai ser como Silver. Então, você tem direito a duas gerações de executivo. Então, você pega o teu bronze e pega o teu Silver. Do bronze tem lá... Nesse bronze tem dois caras que vão receber bônus essa semana. Você vai receber um percentual desse bônus de equipe desse cara. Do segundo cara também vai receber um bônus lá. Ele recebeu um bônus de Star 500. Você vai receber um percentual. Esse percentual tá em torno de dois por cento, tá pessoal? Dois por cento do bônus de equipe de cada um desses distribuidores que pertence a essa geração de executivo. Então, vamos lá que você tem lá... O bronze vai ganhar. O Star 500 vai ganhar. O Star 1000 vai ganhar. Então, você tá ganhando um percentual sobre cada um desses caras. E no teu Silver também, que é a tua segunda geração. Você tem outro Silver naquela PR Port. Naquele pé, naquela linha. Você vai receber mais um X por cento de cada distribuidor que vai estar ganhando alguma coisa naquela semana. Então, esse bônus, ele paga pelas pessoas que estão ganhando dinheiro na sua rede. Se você tem pessoas ganhando dinheiro, ganhando bônus, gerações de executivos na sua rede, você tá ganhando um percentual. Então, o ECM é esse bônus, você recebe. Mas tem uma série de regras. Por exemplo, cada executivo tem uma quantidade X de gerações. A geração, ela vai em profundidade. Então, vamos supor que você é Black Diamond. Você tem várias linhas de PR Port. Uma dessas, a primeira linha de PR Port, tem vários executivos nela. Vários executivos. Como Black Diamond, você tem sete gerações. Aliás, a partir de Blue Diamond, são sete. Então, a conta é a seguinte. Bronze, uma geração. Silver, duas. Gold, três. Rubi, quatro. Esmeralda, cinco. Diamante, seis. E Blue, sete. De Blue pra frente, são todas sete gerações. Até sete gerações de executivos. Então, ela é limitada. Se a sua rede desceu muito em profundidade, tem um certo nível que você não alcança no seu ECM. É justo? É justo. Eu acho que está bom demais. Por quê? O plano de marketing tem seus gatilhos. Por exemplo, um dos gatilhos do plano de marketing é o limite de 10 mil dólares, 10 mil PVs em cada semana. Senão, estoura a boca do balão, estoura o caixa. O sistema foi modelado de forma a ter alguns gatilhos de proteção no sistema. Para o sistema não pagar além daquilo que pode. É uma regra, é um cálculo entre arrecadação e pagamento. O ECM também é limitado em sete gerações. Porque tem executivos purple, executivos black, presidential, chrome, black diamond lá nos EUA, que tem uma geração de executivos gigantesca. E essa geração de executivos gigantesca, ela tem que ser limitada em termos de bônus. Senão, paga-se mais do que pode. Entende? Então, é isso aí. Então, até blue diamond são sete. Então, vamos supor que você é blue diamond, você tem uma linha de PR com 50 executivos. Você vai ganhar sobre os seus primeiros cinco executivos, ok? Suas primeiras sete gerações de executivo. E nessa geração pode ter lá rubi, esmeralda, diamante. E você vai ganhar pela atividade daquelas pessoas que estão ganhando dinheiro naquela semana. É um cálculo. Por exemplo, eu e o Missal, nós tivemos já momentos dentro do nosso negócio muito bons. E o nosso ECM, para você ter uma ideia, o nosso ECM era igual ou maior do que o nosso próprio bônus de equipe. Então, o ECM, ele é um bônus que se a tua estrutura de negócio estiver bem sólida, ele vai te pagar mais do que o bônus de equipe. Mais do que o bônus de equipe. Então, ele tem essa capacidade de pagar mais. Tá? Ele tem essa capacidade de pagar mais que o bônus de equipe. Porque o bônus de equipe é limitado em 20 mil reais por semana. E o ECM é limitado pela sua geração. Se você tem uma geração muito forte, ele vai te pagar muito bem. Se as pessoas ali estão ganhando dinheiro, estão tendo bônus de equipe, você vai ganhar sobre esse bônus de equipe. Entenderam isso? Então, é difícil explicar só falando. Eu teria que colocar isso num quadro e explicar todas as regras, né? Pra você direitinho, pra você entender. Uma sugestão que eu dou, tente ler no Compensation Plan. Compensation Plan. Nossa, é difícil falar isso com o nariz meio entupido hoje. Tente entender. Lá explica de uma forma um pouco didática como funciona esse bônus. Do ECM, Executive Check Match. Então, uma das táticas de estruturação de equipe permite que você ganhe muito dinheiro no ECM. E qual é essa tática? É você crescer em lateralidade e descer em profundidade. Crescer em lateralidade. Você criar linhas de patrocínio direto. Quanto mais linhas você criar, quanto mais quantidade de pessoas você cadastrar no sistema e essas pessoas crescerem, elas se desenvolverem no sistema, mais estruturada vai estar a sua rede para ganhos de bônus do ECM. É o que eu chamo de estrutura para diamante. Tente mirar no objetivo máximo dentro do seu multinível. Lá na frente, quando você estiver já com a sua liberdade financeira decretada, sua aposentadoria decretada, sua renda residual decretada, você tem que ter 20 linhas do lado esquerdo e 20 linhas do lado direito em andamento, em crescimento forte. São 40 linhas. Essas 40 linhas, 20 na esquerda e 20 na direita, durante a tua vida dentro do teu multinível, te proporcionará uma renda residual incrível. 20 na esquerda e 20 na direita. E descendo em profundidade. Crescendo em profundidade significa que essas linhas estão com diversos, dezenas e até centenas de executivos nela, crescendo. Se você tiver isso, você certamente já vai estar no topo do ranking dos cheques, dos maiores cheques pagos no mundo dentro da Monavie. Você já vai ser pelo menos um imperial ou um crown black diamond, uma estrutura de 20-20. Ok? Então essa estratégia de crescimento, ela é muito importante. Você tem que estar com essa meta constantemente na sua frente, para você construir isso. 20 linhas de patrocínio direto do lado esquerdo, 20 linhas de patrocínio direto do lado direito em movimentação. Eu já falei sobre isso. Nesse meio campo aí, durante esse processo, você vai ter pelo menos de 2 a 4 black diamonds embaixo de você. Ok? Vocês entendem isso? De 4 ou mais até black diamonds embaixo de você, se você tiver 20 linhas fortes na esquerda e 20 na direita. É isso. Simples assim. Simples assim. E qual é a mágica? Qual que é a magia para fazer isso? Mostra o plano. Patrocina, patrocina o responsável. Então essas são as atividades geradoras de renda. Você tem que ter lista, você tem que ter um bom convite, você tem que saber mostrar o plano, falar do seu produto, conhecer as regras do jogo, conhecer as dinâmicas do jogo, fazer um bom cadastro, patrocinar de verdade, com responsabilidade, esse novo distribuidor, ensiná-lo a ser independente o mais rápido que você puder. Pois você vai fazer eventos. Fazer eventos que é uma das 7 habilidades do Go Pro. Então tudo isso está no Go Pro, tudo isso está no MVP, tudo isso está na boca dos seus uplinings, tudo isso está dentro dos eventos, dos seminários, das convenções, das super regionais, dos treinamentos. Está tudo aí sendo dito para você o tempo todo. Eu espero que uma hora essas palavras entrem fundo, profundamente na sua cabeça e dê um clique aí, dê um clique. Acenda uma luz e fala, caramba, era isso, agora eu entendi. Então espero que isso faça sentido para você. Vamos ver o que está passando aqui. Com essa eu vou ficando. Rolling Stones de novo. Aí uma série de rock para vocês. Então com essa eu vou ficando por hoje. Forte abraço. Beijo grande no coração. Fiquem com Deus. Enquanto vocês aí no campo de jogo. Como diz o Robertinho Achique. Cuidem bem das suas carreiras. Enquanto vocês lá no topo. Forte abraço. Tchau.